Manual de Ação para Pais Corajosos Força, passe por cima dos obstáculos que a vida propõe Instinto, apareça na hora certa para salvar o seu filho Não faria isso se fosse você Velocidade, dirija rápido, seu filho não tem todo o tempo do mundo Neste Dia dos Pais, veja o Especial Manual de Ação para Pais Corajosos Amanhã, matem o T Vem, 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 vem